O meu nome é Inês, estou aqui na Cooperave. A gente vai estar participando da Expo Inter e agora vou ensinar a fazer uma receita de rosca de farinha de milho. Primeiro passo, 1,7 kg de farinha de trigo, 4 ovos, pode ser inteiro, 750 gramas de açúcar, 300 gramas de farinha de milho, 120 gramas de amido de milho ou maizena, 40 gramas de fermento químico, 10 gramas de salamonico e 250 gramas de banha. Agora, por último, é o leite. E é com a mão mesmo que amassa. A banha, com o calor da mão, ela vai deretendo, não precisa deretendo. O leite pode ir colocando aos poucos. Os poucos a massa vai ficando, vai dando a consistência certa, ó. Não tem nenhum segredo. Às vezes vale a prática, né? Ela demora um pouquinho para juntar. E se quiser também fazer uma receita mais pequenininha que essa, pode dividir. Daí aqui pode pegar o tamanho que quiser, daí faz os rolinhos, assim. Daí o tamanho é a gosto. Não precisa ser tamanho certinho, ó. Cinco minutos, mais ou menos, dez. Varia da temperatura do forno também, né? Quando tiver douradinha, é porque tá assado. Não tem muito segredo de tempo, não. Tá prontinho. Ficou bem crocante, bem no ponto, bem certinho. Ficou bem crocante, bem no ponto. Tchau. Ficou bem crocante, bem no ponto. Tchau. O que é isso?